Por incrível que pareça. Então, penso o seguinte, os receptores não estão resistentes à insulina? O que eu posso fazer quando eu aumento a quantidade de insulina? Eu aumento a ligação insulina-receptor. Então, embora alguns receptores estejam respondendo mal, quando eu dou mais insulina, eu ocupo um número maior de receptores na célula. Então, eu posso conseguir aumentar a resposta dela. Posso conseguir aumentar a quantidade de glúteo aqui nas membranas. Os tecidos que normalmente em uma pessoa são mais sensíveis à glicose são o fígado e o tecido adiposo. Por quê? Num único adipócito ou num único hepatócito, eu chego a ter, gente, 300 mil receptores de insulina. 300 mil. Com insulina na quantidade fisiológica, eu não consigo estimular todos esses receptores ao mesmo tempo. Então, eu quero que vocês entendam isso. Quanto mais insulina eu dou para esse indivíduo que é resistente, mais insulina vai ligar nesses receptores. Ó, se eu conseguir uma ligação cada vez mais expressiva desses receptores, eu não tenho 300 mil para ligar em cada célula? Quanto maior o percentual de receptor que eu tiver ligado na insulina, maiores as chances de eu aumentar a minha resposta, mesmo nesse paciente que é resistente. Então, maiores as chances de eu aumentar a quantidade de glúteo na membrana da célula muscular, na membrana do hepatócito, na membrana do adipócito, tá certo? Então, a ideia de dar insulina para o paciente que é resistente à insulina, fica parecendo tão estranho isso, né? Vou dar insulina para um paciente que é resistente à insulina? Vou. Por que que eu faço? Eu ajudo a quebrar a resistência, diminuí-la. Porque com mais insulina, eu vou ter mais receptores se ligando a ela na célula. O estímulo vai se somando. Mesmo que esteja reduzido, o estímulo de um soma com o de outro. Quando eu tenho uma percentual grande de receptores ligados à insulina, eu acabo tendo alguma resposta biológica. Então, um pouquinho de glúteo começa a aparecer aqui na membrana. E com isso, a glicemia cai. Porque daí a glicose sai do sangue e entra nas células daquele tecido. Vai entrar em todas? Não. Mas se entrar em algumas, já me ajuda. Tem pacientes que respondem, gente, à insulina sintética. Muito diabético tipo 2, usa insulina sintética e consegue abaixar a glicemia. Outros, não. Então, quando virem um paciente usando insulina, um diabético tipo 2, não estranhem. Ele usa porque quanto mais insulina, maior a chance dela se ligar em um número grande de receptores nas células. E com isso, tentar quebrar um pouco da resistência. Então, quando eu dou mais insulina, eu estou forçando as células do tecido a responder. E vários medicamentos aumentam a quantidade de insulina. Então, no diabético tipo 2, eu posso tomar a insulina sintética para ver se funciona, naquele caso. Porque pode funcionar para uns, mas não para outros. E, além disso, eu posso dar medicamentos para o diabético tipo 2, hipoglicemiantes orais, medicamentos por via oral, comprimidos, que vão aumentar a secreção de insulina. Nunca esqueça disso. O diabético tipo 2, ele tem célula beta. Então, ele produz insulina. Eu posso estimular ele a liberar mais insulina para o corpo para ver se essa resistência à insulina diminui graças a uma ocupação maior dos receptores? Vou tentar explicar isso mais uma vez. Pensa que eu tenho 300 mil receptores de insulina em um adipócito. Com a quantidade normal de insulina, vamos supor que eu ligue em um terço. 100 mil fica ligado. Se eu conseguir aumentar as quantidades de insulina nesse indivíduo, talvez eu consiga ligar em 200 mil. Eu não aumentei, eu não dobrei a quantidade de receptores que estão se ligando à insulina. Dobrei. Então, eu consigo melhorar a minha resposta se esses receptores estiverem resistentes. Então, eu ligando num número maior de receptores, eu consigo amplificar a minha resposta. Espero que vocês estejam entendendo essa dinâmica. Por isso, eu tenho vários medicamentos que ajudam a aumentar a insulina. Vamos para o primeiro deles? Ó. Agonistas do GLP. Lembra o que o GLP-1 fazia? Ele é um hormônio intestinal que vai lá na célula beta, liga no receptor de GLP-1 e aumenta a excreção de insulina. Então, o que a gente fez? O que os farmacologistas fizeram? Copiaram o GLP-1, geraram agonistas do GLP-1. Quem são esses fármacos? A liraglutida e a exenatida. Então, eles vão lá, assim como o GLP-1, gente, são GLP-1 sintéticos, a liraglutida e a exenatida. Elas vão lá na célula beta, ligam no GLP-1 e aumenta a secreção de insulina. Essa insulina no sangue vai se ligar num número grande de receptores, porque agora a quantidade de insulina está maior, e aí a resistência em alguns pacientes diminui. Então, acaba que aparece mais glúteos na membrana e a glicose começa a entrar nos tecidos. A glicemia abaixa. Um outro efeito interessante desses fármacos, gente, é que eles geram saciedade. Então, eles podem provocar emagrecimento, tá? Porque eles reduzem o consumo de açúcares. Então, isso ajuda no diabético, né? Se gera saciedade, é porque ele está comendo menos. Então, ele está ingerindo menos carboidratos. Então, a chegada de glicose nele vai diminuir. Então, é importante para o antidiabético diminuir a saciedade. Especialmente naquele paciente que tem dificuldade de fazer dieta, que continua comendo bastante. Então, inclusive, hoje, a liraglutida tem uma particularidade, tá? Ela está no mercado como duas marcas diferentes. Vocês vão ver a liraglutida como a marca victosa, que é um medicamento com indicação antidiabética, né? Para aumentar a secreção de insulina pela célula beta. E vocês vão ver um outro medicamento que também é a liraglutida da mesma empresa, chamado Valfenda. O Valfenda já é uma liraglutida destinada exclusivamente a reduzir saciedade. E aí, então, ele é usado como um emagrecedor, porque a pessoa diminui o apetite, come menos e acaba perdendo peso. Então, é para ajudar pessoas que têm dificuldade em fazer dieta. A exenatida tem os mesmos princípios. Então, esses medicamentos aumentam a sensação de saciedade. Então, a pessoa come menos. E também são liberadores de insulina, porque são agonistas do GLP-1. Ligam no receptor de GLP-1 e promovem secreção de insulina. Eu tenho outras formas de promover secreção de insulina. Vocês estão vendo que o GLP-1 é degradado pela enzima DPP-4 em GLP-1 inativo? Eu não quero o GLP-1 inativado em um diabético, porque se ele for inativado, a produção de insulina e liberação vai diminuir. Eu não quero que diminua no diabético tipo 2. Eu quero, inclusive, que ela aumente. Então, eu não quero o GLP-1 sendo degradado. Pelo contrário, eu quero o GLP-1 estimulando a célula beta a liberar a insulina. Eu quero mais GLP-1. Então, tanto que eu uso agonistas cópias do GLP-1 como a liraglutida e a exenatida. Por isso, gente, para evitar que o GLP-1 endógeno biológico seja quebrado, eu quero que essa enzima DPP-4 seja inibida. Eu não quero DPP-4 agindo, porque se ela estiver ativa, ela vai degradar o GLP-1. Eu não quero ele degradado, eu quero ele ativo para estimular a célula beta a liberar a insulina, porque eu preciso de mais insulina nesse indivíduo insulino resistente. Eu tenho que aumentar os níveis de insulina para tentar quebrar essa resistência. Por isso, gente, eu vou usar medicamentos que inibem o DPP-4. Quem são eles? Ah, aqui está... Desculpa, ativadores. Está errado. Deixa eu corrigir. Trava não, filho. Inibidores da enzima DPP-4. Quem são os inibidores da enzima DPP-4? São os fármacos conhecidos como gliptinas. A vida gliptina é bastante usada no Brasil, mas eu tenho várias gliptinas já aprovadas para uso aqui no Brasil. Quem são elas? Citaglipitina, Saxaglipitina, Linaglipitina, Ianoglipitina. Então, eu tenho aí uma, duas, três, quatro, cinco gliptinas, todas elas inibidoras daqui, da enzima DPP-4. Quando eu inibo DPP-4, o GLP-1 não é degradado, ele continua ativo, estimulando a célula beta a liberar mais insulina. Inclusive, eu posso usar também cópias do GLP-1 sintéticas, né? GLP-1, agonistas do GLP-1, que também vão estimular o receptor de GLP-1, liraglutida e excenatida. Então, eu tenho o GLP-1, né? A incretina GLP-1 é alvo farmacológico de duas formas diferentes. Ou eu aumento as quantidades dele por inibir a enzima que o degrada, a DPP-4, ou eu uso um agonista dele, uma cópia dele. Por quê? Porque ele tem uma função importante para o diabético tipo 2. Ele aumenta a liberação de insulina, e quanto mais insulina, melhor para esse diabético. Olha que mecanismo interessante da célula beta. Não olha para cá ainda não, pensa aqui na célula beta. Célula beta, gente, ela vai liberando insulina. Só que quando os níveis de glicose estão altos dentro dela, a célula beta gera ATP e ela acaba abrindo canal de cálcio, por que ela abre canal de cálcio? Ela abre canal de cálcio para jogar... De cálcio, não, desculpa. Ela abre canal de potássio. Estou lendo potássio e falando cálcio. Ela abre canal de potássio. Sempre que um canal de potássio abre em uma célula, o potássio sai de dentro da célula para fora. Esse potássio que é jogado para fora, acaba deixando o interior da célula negativo. A célula fica hiperpolarizada. Ou seja, quando ela fica hiperpolarizada, ela fica inibida. Ela para de secretar insulina. Por que ela está fazendo isso? Porque chegou glicose dentro dela. Os altos níveis de glicose dentro da célula beta indicam para ela que a glicose já está entrando nos tecidos. Então, o que ela pode fazer agora? Ela pode se dar ao luxo de parar de produzir insulina, porque a glicose já está chegando. Se chegou nela a célula beta, é sinal de que já chegou em todos os outros tecidos. Então, com essa presença de glicose na célula beta, ela gera ATP e abre o canal de potássio. Com esse canal aberto, o potássio sai, a célula beta fica hiperpolarizada e para de secretar insulina. A pergunta que eu faço para vocês é, no indivíduo diabético, eu quero essa célula beta fechando, abrindo o canal de potássio, hiperpolarizando e parando de secretar insulina? Não quero, gente. Eu quero que essa célula beta secrete insulina. Lembra disso? Diabético tipo 2, ele tem que aumentar os níveis de insulina para quebrar a resistência, para tentar quebrar essa resistência, ou pelo menos diminuí-la. Então, eu quero essa célula beta secretando insulina. Por isso, gente, eu não posso deixar ela abrir esse canal de potássio, porque se ela abrir esse canal de potássio, ela hiperpolariza e para de secretar insulina. Eu quero que ela feche ele e que ela fique com ele fechado. Por isso, eu tenho fármacos que fazem isso, são bloqueadores dos canais de potássio. De quem? Da célula beta. Quem são esses bloqueadores de canais de potássio? São fármacos do grupo das sulfaniureias, como a glibenclamida, a glipzida, a glimepirida. A repaglinida e a anateglinida são glinidas, elas não são sulfaniureias, mas também bloqueiam canais de cálcio. Então, não se preocupem com as questões químicas que diferenciam elas, não. Mas lembre-se que todas elas, as glinidas ou as clamidas, a glibenclamida, a glipzida, a glimepirida, a repaglinida e a anateglinida, todas elas são bloqueadores do canal de potássio. Vamos de novo? Se eu bloqueio o canal de potássio, eu consigo manter a secreção de insulina para o corpo. Aumento os níveis de secreção de insulina. Por quê? Porque se o canal de potássio abrir, a célula beta hiperpolariza e para de secretar a insulina. Ela fica inibida. Hiperpolarização, gente, é sempre um estado de inibição na célula. Então, quando eu fecho o canal de potássio, a célula beta fica desinibida. Ela não hiperpolariza mais. Aí ela despolariza e joga insulina para fora. Então, eu aumento a secreção de insulina. Quando eu inibo DPP4, o GLP1 permanece ativo. Então, eu aumento os níveis de GLP1 e, consequentemente, aumento os níveis de insulina. Quando eu uso um agonista de GLP1, eu também consigo aumentar os níveis de secreção de insulina. Está vendo que são três classes de fármacos que são todas, de alguma forma, secretar gogos de insulina? No final das contas, eles vão todos eles fazerem a célula beta secretar mais insulina. Ela vai secretar mais insulina por conta do GLP1, sintético, por conta da DPP4 inibida, que deixa mais GLP1 ativo, ou porque o canal de potássio da célula beta está inibido. Tá bom? Então, são vários mecanismos para fazer o que com esse diabético tipo 2? Para fazê-lo liberar mais insulina no sangue e tentar se ligar no maior número de receptores de insulina nas células e ver se, assim, consegue quebrar a resistência do tecido à insulina. Perfeito? Esses são, então, os fármacos liberadores de insulina. De alguma forma, provocam secreção de insulina por diferentes mecanismos. Olha que mecanismo interessante. Peraí, deixa eu voltar. Está vendo que no diabético tipo 2, o problema dele é que a glicose não vai para os tecidos, porque o receptor de insulina não está respondendo à insulina. E aí, esse indivíduo acaba que um pouco de glicose passa e acaba na urina. O que não é comum, né, jogar glicose fora. Glicose é um nutriente nobre, mas o diabético tipo 2, ele pode se dar esse luxo de jogar glicose fora porque ele tem glicose demais no sangue, ele é hiperglicêmico. E olha que ideia genial. Ora, se eu tenho um transportador que reabsorve glicose, o que eu vou fazer com esse transportador? Eu vou inibi-lo. Se eu inibir o SGLT2, o transportador do túbulo contorcido proximal, eu paro de reabsorver glicose, sódio, água, e eu vou ter um efeito diurético, mas também vou gerar glicosúria, porque a glicose está indo embora. Essa classe de fármacos já é conhecida de vocês, né? Os bloqueadores do transportador SGLT2 no túbulo contorcido proximal do néfron. Nós vimos eles lá em diuréticos, porque eles também promovem diurese, porque o SGLT2 também reabsorve água e sódio. Quem são esses fármacos? Empagliflosina, canagliflosina, dapagliflosina. Eles reduzem a absorção de glicose nos rins, gerando glicosúria. Lembrando que eles também reduzem a absorção de água e sódio. Então, eles também geram diurese, né? Aumento da eliminação de água. Lá pra vocês, na aula de antipertensivos diuréticos, eu disse, gente, esses transportadores, esses bloqueadores aqui, as flozinas, aqui é flozina, tá? Deixa eu corrigir aqui. Flozina. Então, esses, eu falei lá, né? Esses transportadores, eles aumentam também a excreção de sódio e água. Então, também são diuréticos. Então, vão funcionar pra um paciente que é diabético, tipo 2, hiperglicêmico, e que também é hipertenso. Então, são fármacos que matam dois coelhos com uma cajadada só quando são usados no paciente que é comórbido, né? De hipertensão e diabetes. Tipo 2, né? Que é a diabetes que gera uma hiperglicemia violenta, tá? Então, vamos lá. Eu posso reduzir a minha absorção de glicose usando a carbose. Eu posso jogar a glicose fora na urina usando um bloqueador de SGLT2, como as flozinas. Eu posso promover aumento na secreção de insulina pra tentar quebrar a resistência dos tecidos. Com isso, eu vou usar inibidores de TPP4, agonistas de GLP1 e bloqueadores de canal de potássio. Posso usar a própria insulina sintética? Posso também. Muitos pacientes vão responder a insulina sintética. Vamos pra próxima classe. Agonistas do receptor PPAR-γ. O que é isso, gente? Rosiglitazone e pioglitazona. O que esses fármacos fazem, gente? Eles são perto do que seria a cura pra diabetes. Mas se eles conseguissem aumentar a sensibilidade dos tecidos à insulina em 100%, eles seriam a cura da diabetes. Eles reverteriam a resistência. Só que eles conseguem aumentar a sensibilidade dos tecidos à insulina em 30% a 50%. Especialmente nos tecidos adiposo e muscular, que é onde eles têm maior efeito. Se eles conseguissem aumentar em 100%, ou seja, devolver a resistência normal, a sensibilidade do tecido à insulina de uma forma normal em todos os tecidos, eles seriam a cura. Mas não são, porque eles ainda conseguem fazer isso parcialmente. Mas já é um excelente aumento de sensibilidade, tá vendo? Aquele organismo que não estava respondendo à insulina, agora consegue responder até 30% a 50% melhor do que ele respondia antes. P.P.A.R. Gama, gente, é parecido com P.P.A.R. Alfa. Lembra que a gente viu lá na dislipidemia? Ele é um fator de transcrição nuclear. Então, o agonista do P.P.A.R. vem, se liga no P.P.A.R. Então, a rosiglitasona, a pioglitasona, se ligam no P.P.A.R., que é um receptor nuclear, e mudam a expressão gênica da célula. Tanto da célula adiposa, quanto da célula muscular. E aí, essas células começam a responder melhor à insulina. Então, é graças a uma alteração da expressão gênica, porque o P.P.A.R. é um fator de transcrição. Rosiglitasona e pioglitasona se ligam nele, ele vai lá para o núcleo, muda a transcrição gênica, e aquela célula adiposa ou muscular passa a responder melhor à insulina. Ou seja, a resistência à insulina diminui. A sensibilidade melhora em até 50%, o que é fantástico, viu? E são medicamentos relativamente bem tolerados à rosiglitasona e à pioglitasona. Elas pertencem a uma classe de fármacos chamadas tiazolidinedionas. São famosas tiazolidinedionas. São medicamentos inovadores, porque vão no sentido da cura da diabetes. Vamos terminar? Vamos terminar com o melhor? Gente, a primeira escolha para o tratamento da diabetes é o uso da biguanida metformina. Mundialmente, a metformina é considerada o fármaco de primeira escolha para você usar no tratamento do diabético tipo 2. Como é que funciona esse tratamento? Eu começo com metformina. Reduzir a glicemia? Ótimo, vou tomar metformina o resto da vida. Não conseguir reduzir adequadamente? Eu posso testar a insulina sintética. Ah, a insulina sintética fez efeito? Ótimo, posso ficar com metformina associada com insulina. Ah, não fez efeito a insulina sintética? Eu mantenho a metformina e vou tentar outras dessas classes. Vocês vão ver na prática clínica que um paciente diabético, ele começa com metformina e ele vai associando. Ele pode fazer uma dupla associação, ele pode fazer uma tripla, ele pode fazer uma quádrupla. Então, ele pode ir associando medicamentos. Essas combinações vão ir sendo feitas até eu conseguir reduzir a minha glicemia. Claro que elas não são feitas ao acaso, né? Elas são feitas com base em evidência clínica. Então, tem uma lista, uma ordem de alterações. Se vocês forem lá no capítulo de antidiabéticos que eu mostrei pra vocês no começo dessa aula, vocês verão que lá no finalzinho dele, ele explica como é que você faz essa ordem de tratamento. O que você testa primeiro e qual é a ordem que você vai seguindo. O que a metformina faz, gente? O mecanismo complexo, ela ativa uma enzima. Isso é raro num fármaco, viu? O fármaco ativar a enzima. O fármaco normalmente inibe a enzima, que é o inibo DPP-4, inibo alfa-glicosidase. O fármaco é inibidor de enzima normalmente. A metformina faz algo muito exótico, ela ativa uma enzima. Que enzima é essa? É uma K, esse K é de quinase, de sinase. É uma quinase dependente de AMP cíclico. De AMP, né? Uma quinase dependente de AMP, não de AMP cíclico. Ele ativa uma quinase dependente de AMP. O que é essa quinase? Ela é uma proteína muito expressa aqui no hepatócito. E também nas células do músculo, mas bastante expressa no hepatócito. Quando a quinase dependente de AMP cíclico é ativada no hepatócito, gente, ela faz uma série de coisas importantes para combater a diabetes tipo 2. Ela aumenta a captação e armazenamento de glicose no fígado como glicogênio. Então, o que ela está fazendo? A metformina ativa a enzima quinase dependente de AMP cíclico dentro do hepatócito. E aí, tanto o hepatócito quanto aqui o músculo também, a metformina também ativa a quinase aqui, eles começam a captar mais glicose e transformá-la em glicogênio. Olha que interessante. É um mecanismo redutor da glicemia, porque eu estou tirando a glicose do sangue e acumulando ela aqui no hepatócito e no músculo, que são os dois tecidos que guardam glicose. Ela também faz o fígado parar de produzir glicose por gliconeogênese. Eu não quero produzir mais glicose, já estou com glicose demais. Então, ela cessa a produção hepática de glicose. E a metformina ainda vai ampliar os efeitos da insulina, tornando os tecidos mais permeáveis à glicose. Então, ela age parecido com os agonistas do PPAR-Gama, né? Ela também aumenta a sensibilidade à insulina. Menos que os agonistas, mas ela também aumenta a sensibilidade dos tecidos, por um mecanismo desconhecido. A gente não sabe o que a quinase, dependente de AMP cíclico, provoca dentro das células dos tecidos, especialmente hepático e muscular, que eles se tornam mais sensíveis à insulina, ou seja, reverte a insulina resistência em algum grau. Por isso, gente, a metformina, a gente considera ela um fármaco de mecanismo de ação amplo no tratamento da diabetes tipo 2. Ela consegue promover redução da glicemia de diferentes formas, guardando glicose nos tecidos, reduzindo a produção hepática de glicose e aumentando a sensibilidade geral dos tecidos à insulina. Isso é uma mecanística muito ampliada, por isso a metformina é a primeira escolha. Caso ela não resolva sozinha, não é que eu abandone ela, não. Eu vou associando ela com outros medicamentos. É muito comum você ver um diabético em politerapia, né? Associando aí 3, 4 medicamentos para conseguir controlar a sua diabetes. Deixa eu ver se tem mais. Esses 3 fármacos eu coloquei para vocês aqui, eles são de menor uso, mas são também antidiabéticos. Os sequestradores de ácidos biliares, lembra aquelas resinas? Colesseuvan, colestiramina, que sequestram ácidos biliares? Estudos mostram que eles também reduzem os níveis de glicose no corpo. A gente não sabe como, mas os níveis de glicose também caem. São fármacos para parar a absorção de colesterol, mas acaba que a absorção de glicose também diminui. Então, a gente não entende como é que é esse mecanismo, mas eles têm, então, aplicação na diabetes, porque ajuda a reduzir a glicose. A absorção de glicose. A bromocriptina, que é uma agonista de dopamina, a gente não sabe como, mas ela também reduz os níveis de glicose no corpo. Então, acaba que podem ser usados ou ser benéficos para o diabético. E, por fim, gente, a pramlintina, ela é um análogo da amilina, que é um peptídeo que a gente produz no nosso corpo, e ela tem vários efeitos de reduzir a quantidade de glicose após as refeições, ela diminui níveis de glucagon, retardo, esvaziamento gástrico, ela também diminui apetite, diminui o consumo de carboidratos. Então, também pode ser usada para tratar diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Bem menos comuns, tá, gente? Mas também são considerados fármacos úteis no tratamento da diabetes. Ok? Essa foi nossa aula de antidiabéticos. O metabolismo da glicose é muito interessante, eu recomendo que vocês vão lá no livro, e se não puder ler o capítulo todo, aquele capítulo que eu sugeri, lê apenas o... Então, vamos lá no livro.